Que loucura, velho! Ele fez um tsunami dentro do pote. Quer saber a explicação? Bora fazer esse experimento! Primeiro é preciso de um recipiente e é só enchê-lo com água normal da torneira mesmo. Eu vou utilizar corante azul para ficar mais bonito, mas não é obrigatório. O mais importante mesmo é a escolha de um pote ou garrafa que seja de vidro, pois vamos colocar fogo nele. E para isso eu irei utilizar álcool, meia tampa já é o suficiente e tem que espalhar bem pelo interior do pote. Há tensão redobrada na hora de colocar o fogo e é bom que a boca do pote esteja virada para longe de você. Sem perder tempo, é só colocar na água e teremos o efeito. Mas qual é a explicação? Bom, observe em câmera lenta que ao colocar o fogo, um jato de ar é expelido para fora da garrafa devido à expansão causada pelo aumento da temperatura. Ao colocar na água, o fogo se apaga e a garrafa se esfria. Consequentemente, a pressão interna diminui, criando ali um vácuo e isso suga a água com força e velocidade para dentro, com o intuito de preencher o espaço ali que antes era ocupado pelo ar. Esse mesmo fenômeno de contração térmica pode ser utilizado de maneira diferente em outros experimentos, que depois eu vou estar aqui mostrando para vocês. Obrigado. Obrigado.